Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Barreal e assim, ele vai ser comprado pelo Cruzeiro, não vai, qual que seria esse valor de compra Inclusive, né, se poderia, vamos colocar assim, estar relacionado esses 300 milhões que o Pedro Lourenço deixou para contratações, para o ano que vem Já para a compra de alguns jogadores que estão emprestados ao Cruzeiro e que teriam valor e um custo de mercado bem alto, né Além disso também de um jogador que já jogou junto com alguns atletas no elenco do Cruzeiro Como, por exemplo, o próprio Cássio, o próprio Marlon, né, lateral esquerdo do Cruzeiro E que assim, poderia ser uma opção para o ano que vem, já jogou aí com o Cássio, inclusive, né, desejou os parabéns nessa última semana Inclusive é um atleta que se você acompanha aqui o canal, né, já trouxe aqui nos últimos vídeos Vou trazer mais detalhes para vocês nesse vídeo de hoje, beleza? Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal Me chama Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News Vamos chegar aqui a essa marca de 45 mil inscritos, conto com a vida de vocês Se você está assistindo aqui ainda não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva Certamente nos ajudou bastante a chegar aqui a essa meta, beleza? Então, quero começar falando sobre essa história envolvendo o Ponta, o Ponta de Esquerda, Meia, o Barreal Que tem essa informação aqui, ó, Pedro Lourenço quer comprar o Barreal E Cruzeiro pode pagar 21 milhões de reais pelo Argentino Meia Argentino é um dos nomes que está, né, na Toca da Raposa de empréstimo somente até dezembro, tá? Desse valor, junto à equipe lá do UFC Cincinnati, da MLS, de 4 milhões de dólares, tá? Então foi esse valor aí fixado antes desse empréstimo Ou seja, uma contratação que não seria tão, tão cara assim Ainda mais se você for imaginar, né, os pontos que o Cruzeiro contratou mesmo O que nós podemos colocar próximo desse valor foi o Duarto Gomes Eu diria que se o Real tiver uma sequência aqui um pouco maior Pode ser um jogador que tenha números melhores ainda nessa reta final de temporada, né? 34 jogos, 6 participações em gols, 2 gols e 4 assistências Dos últimos 5 jogos tem revezado, muito mais reserva do que titular Eu discordo um pouco, eu acho que o Fernando Diniz ainda está adaptando, né? E ainda não utilizou ele como titular, por exemplo Empate contra o Vasco, 45 minutos, entrou no segundo tempo Contra o Libertá, 24 minutos, na volta, né? Na ilha ele jogou só 11, ainda com o Seabra E contra o Fluminense, 30 minutos Então assim, 20 milhões de reais, eu acho que seria um valor muito barato pelo jogador Pode deixar sua opinião aqui embaixo, nos comentários Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva Que eu já fiz as minhas apostas para esse jogo contra o Bahia Para o Cruzeiro vencer no próximo compromisso 15 reais, voltando 31, já finalizei aqui minhas apostas Lembrando, né? Você pode começar aqui na Esportiva a partir de 1 real Você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito E eu vou deixar aqui também para vocês os jogos internacionais Que vai ter para as eliminatórias da Copa do Mundo, né? Por isso que vai ter aí essa pausa Então o Brasil enfrentando o Peru e o Chile Eu acho que o Brasil vai acabar vencendo esses dois próximos jogos Então voltando 1,85 Vamos colocar aqui então mais 15 reais Para voltar 27 Já finalizei aqui minha aposta Para você começar aqui na Esportiva é super simples Está assistindo aqui o vídeo, só você vir aqui embaixo Na descrição que já vai aparecer o link aqui para vocês Da Esportiva Está aqui, a partir de 1 real E 100% de bônus no seu primeiro depósito Então vamos dar sequência aqui Vamos falar sobre essa história envolvendo Um atleta que jogou junto com o Cássio E que postou uma foto recentemente Que eu vou deixar aqui, ó O Roger Guedes, né? Que tanto o Marlon quanto o Cássio Postou umas fotos aqui dele Parabenizando e tudo mais E vocês sabem como é a rede social Ainda mais dos jogadores do próprio Cruzeiro Muita gente perguntando se poderia ter alguma possibilidade Dessa contratação Ainda mais depois daquelas declarações Do próprio Pedro Lourenço Falando sobre uma contratação de peso e tudo mais Para a equipe do Cruzeiro Então assim, é um jogador que eu já tinha comentado aqui no canal Outras vezes Eu acho que uma volta dele para o Brasil Qualquer time que contratar Se ele continuar jogando que ele está, né? Nessa temporada Vai ser uma baita contratação Ah, mas ele está lá no Catar A questão é que Até quando você pega os jogos que ele jogou, né? Para essa equipe lá do Catar Contra a equipe do Neymar mesmo Ele marcou gol Contra o time do Cristiano Ronaldo Também marcou gol Nove jogos nessa temporada Cinco gols Ano passado Vinte e três gols Em vinte e seis partidas Pelo Corinthians também, né? Vinte e dois, vinte e três Durante um ano e meio Foram aí cento e sete partidas Marcou nesse período Trinta e seis gols E oito assistências Podendo jogar de ponta esquerda E também De centroavante, né? Então poderia ser Uma baita opção, viu? É pelas especulações que o Cruzeiro tem feito Então Ah, Roger Guedes Cano Rony John Arias São nomes bem de peso E eu não ficaria surpreso Se o Cruzeiro para o ano que vem Fosse atrás de contratações Desse nível assim, né? A grande questão do Roger Guedes Que eu vejo é o seguinte Pode ter também Uma questão que é paia Porque quando ele estava No Atlético dele em 2018 Ele sempre Que podia, né? Provocava o Cruzeiro Isso aí acaba que Não pega muito bem Então é uma coisa que pesaria Negativamente E o salário dele também, né? Porque Se ele tivesse só mais um ano De contrato lá no Alvain Tudo bem Mas ele tem vínculo Até junho de 2027 Contrato aí Que pra ele Vai ser basicamente Um bilhão de reais, né? Ele já está lá Somente um ano Então pra que Que ele abriria a mão Desse contrato Que se você for ver aqui Ó, Roger Guedes De salário Eu acho que é 8 milhões de reais por mês Deixa eu só confirmar Tá Aqui, ó Vai chegar Será um direito Total 230 milhões Tal por ano Então assim Realmente vai ser um valor Bem interessante Bem interessante mesmo De salário pra ele, ó Então o salário mensal Acima dos 5 milhões Livres de imposto, né? Então se qualquer time No Brasil For pagar isso Vai pagar pelo menos 8 milhões e meio 7 milhões e meio de reais Mesmo que se chegar Pra ganhar 3 milhões Algo que Nenhum jogador, né? No Brasil recebe Ainda assim Não compensaria Do ponto de vista financeiro Pra ele Eu acho que daqui Um ano e meio Dois anos Pedeça Mas agora Pra essa atual temporada Não faz muito sentido Beleza? Apesar dessa postagem aqui O Cássio, né? Foi muito bem lá no Corinthians Junto com ele O Marlon Eu sinceramente Talvez no Criciúma, né? Acho que na base Então do Criciúma Eles jogaram juntos Foi isso, então Porque profissionalmente, né? O Marlon jogou só no Fluminense E na equipe lá Da Turquia e tal Acho que foi isso mesmo, né? Na base do Criciúma Antes deles virarem profissionais É, faz sentido mesmo Pode deixar a sua opinião Aqui embaixo nos comentários Tô curioso pra saber E sobre essa questão também, né? De compra aí De jogadores Que lembrando Tem ainda, por exemplo O Vidialba Que o Barreal já tem Um encaminhamento pra compra E olha que ele tem sido reserva E custa 21 milhões O Vidialba já tá basicamente Asegurado, né? Junto ao Cruzeiro Foi titular aí nos jogos Do Fernando Diniz Libertar, Vasco E Fluminense Não acho que ele vai sair Dessa titularidade Porque é muito bom, né? Na saída de jogo 27 jogos nessa temporada Valor fixado Baixíssimo, né? Apenas 3 milhões de reais Então o Cruzeiro já pagou 1 milhão Pro Argentino Júnior Vai ter que pagar Somente 3 milhões de reais Custando 4 milhões Um baita zagueiro de 30 anos, né? Acabou de fazer 30 anos Então acho que valeria Muito a pena Agora Na situação, por exemplo Do Gabriel Verón Eu acho que o Cruzeiro Vai te esperar Eu acho que é o mais sensato, né? Também Até o final da temporada Pra definir Até porque É um valor bem salgado De 10 milhões de euros Ou seja Estamos falando de pelo menos 55 a 60 milhões De reais Pra um jogador que voltou Agora de lesão, né? Também foi titular Com os 3 jogos Com o Fernando Diniz Na temporada 4 gols Em 27 partidas Quem sabe aí Não possa ser comprado Por um preço menor Mas ainda assim Vamos aguardar Espero que ele faça Uma boa sequência, né? Daqui pro final do ano Deixa a sua opinião Aqui embaixo também Sobre as situações Valendo o Roger Red Essas publicações aqui também Dos jogadores do Cruzeiro O link da Esportivo Eu sempre deixo aqui embaixo Pra vocês Na descrição, né? Do vídeo aqui Que eu deixei aqui pra vocês A partir de um real E 100% de bônus No seu primeiro depósito Valeu, galera!